Olá, eu sou a Zélia Gomes, nutricionista, atuo na área de nutrição aplicada estética e nutrição ortomolecular e hoje eu quero deixar para você algumas dicas, dicas essas que são as principais queixas que eu recebo aqui no consultório quando o cliente vem em busca de um emagrecimento saudável. É muito importante avaliarmos alguns pilares que estão fundamentais para o emagrecimento e que 90% dos meus pacientes se queixam de má funcionamento intestinal, retenção de líquido e o metabolismo lento. E como melhorar o funcionamento do intestino? Caprichar na ingestão de alimentos naturais, frutas, legumes, verduras, alimentos ricos em fibra. A hidratação também é fundamental para o processo de emagrecimento, para melhorar a circulação e para fazer com que o metabolismo acelere também. Então é importante entendermos que os alimentos que têm carboidratos simples como farinha branca, o açúcar, os alimentos industrializados, eles devem estar presentes na alimentação com muito equilíbrio. Ou de preferência, se você busca por um emagrecimento mais rápido, você dá um tempo nesses alimentos, você retirar por um período da sua alimentação para que você possa alcançar um resultado de uma forma mais rápida, saudável, desintoxicando e desinflamando o seu corpo. Para acelerar o metabolismo, a dica é caprichar em alimentos termogênicos, como o guaraná em pó, pimenta e também a prática de exercícios físicos. À medida que você começa a colocar o seu corpo, a sua máquina para funcionar, você aumenta o seu metabolismo, você ganha massa magra, você queima gordura. Então todos esses pilares são fundamentais para que você emagreça com saúde. Uma boa hidratação, um bom funcionamento intestinal, a caprichar nos alimentos naturais, privilegiar os alimentos naturais e é claro, uma boa noite de sono, controlar o estresse. Todos esses pilares são fundamentais para que você emagreça de forma saudável. Eu quero deixar para você uma receita muito prática e simples de como você vai conseguir, com uma simples receita, melhorar o seu intestino, melhorar a retenção de líquido e acelerar o seu metabolismo. Vem comigo? Vamos lá? Vamos à receita? Pessoal, então nessa receitinha nós vamos trabalhar o bom funcionamento do intestino, vamos melhorar a retenção de líquido e também acelerar o metabolismo. Nós vamos utilizar água, uma fatia de abacaxi, meia maçã, nós vamos utilizar o gengibre, que é um excelente anti-inflamatório, também aliado ao processo de emagrecimento e o psílio. O psílio é uma fibra, ele ajuda no bom funcionamento do intestino, ajuda a reduzir a absorção de gorduras, de carboidratos e é excelente para quem busca um emagrecimento saudável. Vamos utilizar também o pepino e a beterraba. Então pessoal, esse suco é super indicado para você que quer acelerar o seu metabolismo, melhorar o funcionamento do intestino, melhorar a retenção de líquido e emagrecer com saúde. Qualquer dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, zélia gomes nutricionista, arroba fitfina ou procurar também um profissional de sua confiança.